A CIDADE NO BRASIL Nós estamos aqui na rua Footspring, no Rio Raio, em Jeffersonville, Indiana. Agora, nós vamos ler uma carta vinda do irmão Joseph Brana, em Jeffersonville, Indiana, a partir do Tabernáculo Brana. Aqui está o irmão Joseph Brana. Querido sal da terra, justo quando parece que não tem como ficar melhor, ele nos dá outra carga de revelações por meio da fita. Nós temos representação proveniente de predestinação. É por isso que nós estamos vindo do leste, oeste, norte e sul, para ouvirmos a palavra viva manifestada. Quando Deus criou um mundo, nós estávamos no pensamento dEle. Quando nosso acusador fica apontando o dedo para nós e diz ao Pai, Eles fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso. O sangue de nosso Senhor Jesus nos cobre. Quando nós estamos orando, Deus não vê a nós. Ele apenas ouve nossa voz através do sangue de Jesus. Satanás não pode incomodar. Ou ele pode tentar, mas ele não consegue pegar um cristão nascido de novo. Pois Deus, desde a fundação do mundo, ouviu-o antecipadamente e enviou Jesus para redimi-lo e o sangue fala por ele. Como é que ele pode pecar quando isso não pode ser visto, nem mesmo por Deus? Ele nem mesmo, a única coisa que ele ouve é a sua voz. Ele vê a sua representação. Amém. Isso é verdade, estão vendo? O profeta de Deus nos disse essas coisas. Não era ele falando. Ele está apenas expressando os pensamentos de Deus, seus atributos das coisas que têm que ver. Ele usa a boca dele para expressá-los. E depois que ele os disse, eles têm de acontecer. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele provou a sua palavra para nós repetidamente. Será que ele não nos provou ser o Filho do Homem feito carne entre nós? Será que ele não nos provou que o nosso profeta cumpre todas as Escrituras faladas a respeito dele? Será que ele não nos provou que nós somos a nuiva dele? Será que ele não nos provou que nós temos a verdadeira evidência do Espírito Santo? Como é que estamos preocupados, então? Ele nos provou que se ficarmos ao lado dele, ele ficará ao nosso lado. A palavra dele jamais pode falhar. Todos os que creem nesta mensagem e no mensageiro desta era serão salvos. Todos os que não creem na mensagem e no mensageiro perecerão com o mundo. Ouçam atentamente, igreja. Muitos entendem mal ou não têm a revelação da palavra. Eles sentem que nós colocamos muita ênfase no homem. Se vocês realmente creem que o irmão Brana é o profeta de Deus, então abram o coração e a alma e ouçam o que o assim diz o Senhor diz. O que unirá a noiva? O que unirá a noiva para que ela se torne um com Deus? Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, para unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem de ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem. Para que isso seja feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não a sua ideia, não o teu entendimento, não os teus pensamentos, nem a tua pregação. O Filho do Homem unirá a noiva com o noivo. E isto está acontecendo neste preciso tempo. Nós estamos agora numa cerimônia de casamento com o noivo. E em breve nós partiremos para a nossa ceia das bodas e a nossa lua de mel. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Nós só podemos viver por meio de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus provou que o nosso profeta é o porta-voz de Deus para hoje. Como nós sabemos que isso é a palavra de Deus? Ele diz que sim. Então, ele provou isto por meio da sua palavra. Nós somos a igreja noiva que se aprontou nos últimos dias. Uma chamada a sair de todas as demais. Aquela ave salpicada que é salpicada pelo sangue dele. Pai, o nosso coração salta e o meu coração bate. Quando eu penso nisso e sei que tuas palavras são a verdade, nenhuma delas pode falhar. Este é o único caminho provido por Deus para hoje. É a única maneira de não se mudar uma palavra. Lembrem-se, o Espírito Santo pode vir e ungir uma pessoa e ainda assim ela está fora da vontade de Deus. Nós devemos permanecer com a palavra vindicada original. Se vocês gostariam de permanecer com essa palavra e ouvirem a voz de Deus conosco, eu vos convido a se juntarem a nós no domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos, provando a palavra dele, de 16 de agosto de 1964. Vocês não precisam se juntar a nós, ou mesmo ouvir a mesma fita ao mesmo tempo conosco. Porém, eu peço que vocês ouçam ao profeta de Deus, irmão Joseph Brana. Escrituras para lermos antes do culto. São Mateus capítulo 24, versículo 24, Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43, e Marcos capítulo 16, versículo 15, Lucas capítulo 17, versículo 30, e Lucas capítulo 24, versículo 49. João capítulo 1, versículo 19, João capítulo 5, versículo 19, e João capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 22, 1ª Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 16, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 13, versículo 8, e Hebreus capítulo 13, versículo 8, 1ª Reis capítulo 10, versículo 1 ao 3, Joel capítulo 2, versículo 28, Isaías capítulo 9, versículo 6, e Malaquias capítulo 4. Até a próxima vez! aqui na Rua Footspring, no Rio Orraio, em Jeffersonville, Indiana, que Deus abençoe vocês, e Shalom! E aí, Amém.